O cooperativismo nasceu no século XIX, a partir de um ideal, unir as pessoas por um objetivo em comum, gerar o crescimento. No Cicred, tudo isso é uma realidade há mais de 118 anos, onde se acredita que todos se juntando em prol de um objetivo, se faz a diferença. A campanha Alimentar para Prosperar, do Cicred, principalmente neste momento de dificuldades que o mundo e o Brasil passam, e em Tiquira não é diferente, movimentos nesse sentido se faz ainda mais importante. A campanha visa arrecadar alimentos e valores que foram revertidos na aquisição de cestas básicas, que foram entregues a famílias em situação de insegurança alimentar em nossa cidade. Os funcionários, coordenadores de núcleo e voluntários do Cicred se reuniram na manhã deste sábado, dia 14 de agosto, em frente à agência do Cicred em Tiquira, onde foram formadas equipes e determinado qual bairro ou região seria coberto por cada grupo. Com famílias já pré-selecionadas, que foram indicadas por sócios e não sócios da cooperativa em Tiquira para receber as cestas. Como a família da dona Oliane, que nos fala da importância de receber uma ajuda como esta. A dona Oliane é a chefe de uma família com sete filhos e um neto, onde somente ela trabalha para manter a casa. É uma felicidade enorme com essa pandemia, às vezes aperta para a gente, mas eu agradeço ao pessoal pela colaboração e que Deus abençoe a todos nós. Aqui são sete filhos e um neto. Aqui só eu, só eu que comando a casa. Eu trabalho e tenho que manter os meninos e ajudar o netinho também. Dá uma ajudada bastante. Às vezes, se o pessoal me dá acesso, se eu tenho meu serviço, eu recebo. Aí dá para passar o mês. Às vezes aperta, mas dá para passar. Eu recebo. Se o pessoal quiser me ajudar, eu pego. Às vezes, quando aperta para mim e tem um vizinho que precisa, eu ajudo também o vizinho. Porque um ajuda no outro. Às vezes, falta um açúcar. Olha o vizinho, só tem um açúcar. Eu pego, divido com o vizinho também. A dona Edifátima, do bairro Santo Antônio, que trabalha com artesanato, disse que a estação do Sicrede vai ajudar bastante, já que ela ainda não é aposentada e toda ajuda é muito bem-vinda. Para mim, é uma grande vantagem, porque a gente é pobre, né? Não pode estar comprando muitos alimentos. Então, isso aqui já me ajuda bastante. Eu trabalho com xuxinha, vendo alguns produtos, né? Não sou aposentada ainda, então eu vivo disso. Isso aqui já vai me ajudar bastante. Só eu, só que agora tem meu irmão que está aqui comigo, né? Mas meu irmão não mora aqui comigo, ele mora em Cuiabá. Mas agora, no momento, ele está aqui comigo. Seu Carlos Eduardo, que também foi beneficiado com a cesta do Sicrede, disse que vai ajudar bastante, já que ele tem dois filhos e esposa. E somente ele está empregado no momento. Para mim, é muita felicidade, muita alegria. Chega numa hora que a gente está precisando, né? E vai ajudar muito a família. Ajuda bastante. Só eu trabalho para manter a família e estamos aí na luta, né? Com muita luta e sacrifício, né? Eu morava de aluguel e agora consegui construir essa meia aguinha para mim. Ainda estou mexendo e a gente está batalhando aí. A campanha em Itiquira arrecadou 73 cestas básicas e foram todas distribuídas. A campanha de arrecadação e distribuição continua até o fim deste ano de 2021. Portanto, as doações podem continuar. A gerente da agência do Sicrede em Itiquira, Janete Moreira, nos fala sobre a campanha aqui em nossa cidade. O Sicrede escolheu hoje, dia 14 de agosto, para a gente iniciar a entrega dos alimentos dessa campanha que vai até dezembro. Mas hoje é um dia, realmente o dia D, é o dia da gente reunir tudo que a comunidade se solidarizou com a nossa campanha e nos ajudou, né? E hoje a gente vai fazer essas entregas aqui na comunidade local. Nós conseguimos 76 cestas que perfazem um total de uma tonelada de alimentos que a gente vai estar entregando hoje para algumas famílias que se cadastraram, as indicações do pessoal da assistência social, pessoas que procuraram os coordenadores a respeito. A gente identificou toda a situação de vulnerabilidade e vai estar fazendo a entrega diretamente para essas pessoas hoje aqui em todas as regiões da cidade. O Sicrede, a gente nunca pode esquecer, é uma instituição financeira, mas o Sicrede é uma cooperativa. Então a gente sempre faz questão de demonstrar para a comunidade que a gente não pode esquecer a nossa missão de ser cooperativa. Antes de nós sermos uma instituição financeira que atende necessidades financeiras, a gente é cooperativa. E a cooperativa, a missão dela é construir juntos uma sociedade mais próspera. Esse é o nosso referencial da cooperativa. E como o dia C, comemorando o dia do cooperativismo, que foi dia 3 de julho, a gente fez essa campanha exatamente para estar lembrando a comunidade. Qual que é a missão do Sicrede aqui na comunidade? Nós estávamos, lógico que a gente sempre tem uma meta de fazer cada vez mais, mas a partir do momento que nós envolvemos a comunidade, envolvemos nossos coordenadores na campanha, foi espetacular. A gente teve uma arrecadação o dobro, na verdade, do que a gente tinha conseguido aqui, apenas com alguns contatos. Até quando a gente fez a chamada na TV, quando a gente começou a divulgar, eu senti o quanto a comunidade veio nos procurar para alimentar, para prosperar junto com a gente. Então, eu só tenho a agradecer à comunidade de Itiquira, por ter abraçado a campanha. E as pessoas que vão ser beneficiadas, certamente, se sentirão abençoadas. E se trata também da questão da doação. Não é pelo valor, é pela doação que você está fazendo, do seu tempo, pela doação que você está fazendo de uma parte do que você tem ou do que sobra para você. A gente sabe que tem pessoas que doam, que nem estão em situação tão superior às outras, mas é mais por isso, porque, na verdade, é o propósito de que você está ajudando, você está sendo voluntário. Então, é muito bonito saber que, de uma forma geral, a nossa comunidade, ela se solidarizou com isso, mesmo num momento tão difícil. Queria aqui deixar o meu muito obrigado à população itiquirense, que abraçou a nossa campanha Alimentar para Prosperar, dizer que a nossa campanha vai continuar, que todas as pessoas que se sentirem tocadas a ajudar, nós vamos continuar até dezembro. E, assim, agradecer imensamente é quando as pessoas conseguem entender para que nós estamos aqui, né? Que nós estamos aqui, na verdade, para servir, né? Então, assim, o coração das pessoas que foram tocadas, eu quero que seja imensamente abençoado por Deus, né? E dizer que nós estamos aqui cooperando, nós só somos um instrumento, esse crédito, na verdade, ele só está fazendo um instrumento. Quem está realmente ajudando essas pessoas é a comunidade itiquirentes. Então, muito obrigado mesmo, e que a gente continue aí alimentando para prosperar.